Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazendo mais um capítulo, o sétimo capítulo de Just Cause. Nessa missão a gente precisa desativar seis disjuntores que estão conectados a canhões, então bora lá. Lembrando você que é inscrito no canal, muito obrigado pela presença. E você que está chegando aí, por favor se inscreva e dá uma ajuda aí pra nós, beleza? Tamo junto. Vamos lá, Rico Rodrigues. Tamo aqui na missão de desativar seis disjuntores, provavelmente esse é o primeiro. Beleza, já foi o primeiro. Vamos então mais perto, tá... Inimigo na área de operações. Caramba, viu? Tinha que ter uns caras aqui pra... E aí, essa arma aqui é boa. Helicóptero da onde? Vamos lá, o mais próximo tá ali a 700 metros. Ai, tá uma dessas, isso aqui é um canhão, cara? Ah, isso aqui é o canhão. Tá o canhão, vamos lá. O cara tem um canhão desse que é ligado ao disjuntor, embaçado, né? Doideira. Ficou como ter um sistema de alarme com arma automática, laser e ter um disjuntor do lado de fora de casa. Ficou doideira. Beleza, o próximo tá aqui, pessoal. Aparentemente vai ser fácil também. Cadê o disjuntor? Cadê o disjuntor? Cadê? Cadê o disjuntor? Tá atacando, moça. Tá, é um momento. Caramba, vê se ele vai ficar de chato. Olha que filha da mãe! Olha que filha da mãe! Ah! Beleza! Ué cara, cadê se ele juntou mano? Ok! Beleza! Desculpa ai! O segundo já foi. O outro mais perto está a 200 metros. Ah cara, o rico mano! Caramba, esse jogo às vezes dá uma irrita. Ok, o granadão está aqui. Caramba mano, aonde veio esse tiro? Ok. 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 Agora sim. Ok. Ok. Eita prela. Ok. 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 É você. É você? É você. Já desliguei metade. Eles não vão ter chance, irmão. O próximo tá? Esse aqui. Ah, ok. Caramba. Caramba. Ah, o cara que tira o certeiro mano. Esse sniper é fogo cara. Os cara é um traiçoeiro. Ah, mas por que que vem tão longe assim? Caramba. Beleza, foi nesse aqui que a gente morreu. Caramba. Com certeza não tem aqui embaixo. Sai fora, rapá. Caramba mano. Caramba. Oh, louco. Caramba. Caramba. O PS não tem defesa rapá. Ae. Beleza. Beleza. Vamos nessa. Ah, é? Vamos lá. Beleza. Beleza. 271. 271. 271 nesse aqui. Oh, poxa rico. A boca rapaz. Ok. Veleza. 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 Pronto. Tem mais um lá em cima. É. 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 Temos de vista. Vamos proceder. Entendido. Mas esse rico é louco cara. Vamos fazer um negócio meio doido. Qual as ideias velho? Droga. Temos de vista. Olha só o que encontramos aqui. Beleza. Eu vou entrar um desses só para... Vamos lá. Rapaz do céu. Deixa eu fazer a missão logo antes que eu morra. Ok. Todos os canhões desativados. Morra. Mortal cara. Tem um painel na extremidade oeste da base. Que eu posso usar para reprogramar os protocolos dos canhões. Tá ok. Onde é? Ok. Tem um painel na extremidade oeste da base. Tá ok. Onde é? Ta ok. Ah. Não isso por meio. Ah. 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 workbooka. Ah. Ah, caramba, de repente aparece um monte de coisa Ah, sai daí, mano Meu Deus, cara, meu Deus Como é, por que vai tão longe, cara? O que vai tão longe, cara? O que vai tão longe, cara? Cara, esse jogo tá com caridão, velho Ha, ha! Ha! Oh, aí sim, velho, até que fim, mano Caramba, velho, que que isso, mano? Ele morre e faz Ele morre e faz Ah, não tá rico Ah, não tá rico A boca, rapaz E aí, como tão as coisas, Izzy? Me deixa em paz Me deixa em paz Ah, não tá rico, mano Que merda é essa, velho? Olha que filho da mãe, cara Olha que filho da mãe, cara Eu tenho que ir Pronto, os canhões são nossos Tudo certo, sargento? Isso é um não? Aqui é o Rojas Aqui é o Rojas A Prospero Aeroespacial tá sob controle inimigo Vou me afastar antes de ativar o controle manual do canhão Cadê ele? Ele fugiu em um dos caças Eu dou um jeito nele Mas, como? Com outro caça, sargento Ah, sim, por suposto Ué, eu vou montar o caça, mano Ah, rico Ah, meu Deus do céu Levanta, meu amigo Ah, meu Deus do céu Ai meu Deus, o que eu estou fazendo? O general Rojas está morto, sargento. Bem morto. Maravilha, rico, maravilha. Vou pedir para o meu pessoal fazer uma resposta. E aí sim, concluído galera. Bem pessoal, essa é a missão de hoje, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo episódio, beleza? Fique com Deus, até mais, fui! Amém. 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 Amém.